Parece que a Riot Games está planejando fazer alguns ajustes sem alguns campeões de League of Legends em 2023. É interessante ver que eles estão considerando dar atenção a alguns campeões mais obscuros, em vez de se concentrar apenas nos campeões mais populares. É importante manter o jogo equilibrado e atualizado para garantir que todos os campeões tenham a chance de brilhar. Invocador me ajude deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Assim você irá ajudar muito o canal a crescer, o esquilo do LoL agradece. Parece que a Riot Games tem planos para fazer algumas mudanças significativas na ENI, no PEC 13.2, que deve ser lançado em 24 de janeiro. Segundo o analista de jogabilidade da Riot Games, Ryotei Raiongjie diz que ENI tem tido dificuldades para converter vitórias, mesmo quando enfrenta principalmente midliners corpo a corpo e, por isso, quase todo o seu kit estará sendo ajustado. É difícil dizer exatamente como essas mudanças afetarão a jogabilidade de ENI, sem mais informações. Mas é provável que a Riot Games esteja tentando aprimorar suas habilidades para torná-la mais competitiva. É importante lembrar que essas mudanças podem ter um impacto significativo na forma como a ENI é usada durante as partidas. Então é importante ficar atento às atualizações quando elas forem lançadas. Então ative o sininho para você não perder nenhuma atualização. Vídeos todos os dias no canal com informações sobre Lee Carlejanes. Enfim, invocador. Deixa aqui nos comentários se você acha que a ENI vai ficar roubada. E até o próximo vídeo.